Olá pessoal, que alegria poder falar com você sobre algo tão sobrenatural, a Ação Brasil Rio de Janeiro. Quantos anos a Igreja do Senhor tem orado, clamado a Deus, pessoas que já estão com o Senhor, deixou plantado a semente da oração, da intercessão. E o Brasil está passando um momento tão difícil, mas porém eu me alegro, porque Deus tem despertado a Igreja, tem despertado você para orar, clamar, jejuar e acreditar no Brasil melhor. Somos ameaçados todo o tempo de tantas propostas que não agradam a Deus, que não agrada, não está escrito na Palavra de Deus, mas isso desperta em nós uma valentia, uma fé de orar, clamar, jejuar e buscar a presença do Senhor. E eu estou aqui mais uma vez para fazer a convocação, mas não é da Isenete, não é uma denominação, do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu vou sarar a terra. E eu estou aqui num lugar muito especial, perto do Rio de Janeiro, praticamente em Teresópolis, onde tem histórias fantásticas que nós precisamos resgatar, para que a glória do Senhor possa invadir o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro os estados do Brasil. E esse lugar, um lugar profético, um lugar onde tem sala de oração, tem torre de oração, tem casa do oleiro, tudo o que nós precisamos, um lugar maravilhoso, um espaço para 400 pessoas. Eu quero te convidar a separar na sua agenda a data do dia 2 a 9 de setembro, para você estar aqui nesse lugar, dia e noite, buscando a presença do Senhor. Não tem valor que pague esse tempo tão especial que vamos viver, a transformação do nosso Brasil. Por que não dizer um ano de eleição, um ano de decisão? A igreja do Senhor tem o poder e a autoridade de decidir, de trazer à existência o propósito do Senhor Jesus. Então eu quero deixar aqui esse lugar maravilhoso, onde você e eu vamos passar todos esses dias, orando, buscando a presença do Senhor. E depois, no dia 7 pela manhã, vamos sair os ônibus para o Rio de Janeiro, centro. Aí sim, nós vamos chegar ali, vamos passar sexta, sábado e domingo, também com a sala de oração, adoração, intercessão. Vamos ter uma sala de cura, sala profética, sala de estratégia, porque é isso que nós precisamos. E o que nós queremos é um Brasil que adora o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, Jesus Cristo é o Senhor do Rio de Janeiro. Deus te abençoe, comece a se preparar e logo você vai ter mais informações da grandeza e do poder daquilo que o Senhor tem. Sou a pastora Ezenete e quero estar juntinho com você, cumprindo o propósito de Deus para mim e a sua vida. Deus te abençoe.